Não era pra filmar não, já que tá filmando, vou mostrar aqui, ó, o rio, eu e a Adelsa aqui na Vida Boa, hoje nós viemos passar aqui um dia de férias, só um dia aqui na natureza, os meninos vieram banhar aqui nesse rio, o Andrezinho tá lá em cima brincando, e as meninas vão banhar ali, ó, agora, esse aqui é o rio, e aqui é eu e a Adelsa, na Vida Boa, na cadeirinha de balanço, aí nós estamos balançando aqui, ó, ó, viu que barulhinho, a Adelsa é a Vida Boa.